Muito bom, eu posso falar pra vocês, muito bom, o Brasil tá muito estruturado hoje em dia, os meninos evoluíram, viraram atletas mesmo, a gente tem o Alex Poitain, esse cara é um gigante, é o cara do momento, é o maior cara do mundo, da organização, o maior vendedor do PPV que tem, vem numa luta de um cara desse, a gente vende 300 milhões de PPV no mundo, nossa, é muita coisa, né? É absurdo, o Alex Poitain toca diretamente do quanto a empresa faz. Ele sabe fazer também aquela parte dos bastidores também ali, né? Sei lá, o cara ganhou agora do Adesanya, do Plessis, ele ganhou, aí ele já chega e fala, ó, tô descendo de categoria aí, vou te enfrentar no 84, ele aproveita o gancho ali, né? Ele sabe provocar também, por mais que ele tenha um jeitão mais caladão ali, mais fechadão, assim, ele sabe provocar bem ali também, né? E a gente tem hoje, acho, 108 atletas, a gente impacta, são quase 600 contratados no mundo, o Brasil tem 108, é o tamanho que o Brasil é. Caraca, é muita coisa. No esporte, tem um programa das terças-feiras que tem o Dan White, contém The Series, né? WS, né? WC, né? CS, né? E o ano passado, eles fazem scouting do mundo inteiro pra fazer uns atletas ultarem com o nosso chefe sentado com esses dois matchmakers pra escolher quem é o maior talento, não é só vencer, tem que convencer. Ah, legal. O ano passado, do mundo inteiro, a gente colocou 19 atletas brasileiros, os Estados Unidos com muito mais gente colocou 11, o resto do mundo colocou 9. Caramba. O Brasil é potente, o Brasil é potente. E levando em conta que a gente tem menos octógono no Brasil do que no estado da Califórnia. Jura? E como é que o pessoal treina aqui? Treina mais no tatame mesmo? Os tatames nas academias, com menos estrutura, com menos suplemento, com menos tudo. O brasileiro é um ser diferenciado, né? A se vira. O brasileiro está na melhor fase, a gente está com 107 atletas. Nas colocações do ranking top 15, o Brasil está ali brigando com os Estados Unidos. Se você olhar assim, estatística, 72% dos atletas que lutam em casa ganham a luta, por estatística. Que nem jogam de futebol, né? Porque o brasileiro vai daqui pra lá, alimentação, tem a linguagem, comunicação, voo, jet lag. E os brasileiros fazem pau a pau o número com os americanos, com menos estrutura. E agora, o Brasil agora não está com muita perspectiva de receber evento aqui no Brasil, né? Não está numa fase tão... A moeda do Brasil está... A gente vai fazer, deve fazer, talvez um evento esse ano ou o ano que vem. Foi um pós-pandemia, né? Essa questão de eventos aí dificultou bastante o Brasil. A moeda lá, 5x1. E o UFC tem uma estrutura de fazer eventos em casa. Então, foi construído a Apex, que é a questão de filmagem, tipo, aluguel de arena. Se você não sabe, no Brasil são 4 ou 5 arenas que suportam o UFC, entendeu? No Brasil. Então, logística, a gente tem o Burapuera, que está muito ruim. Novembro do ano passado, choveu. Choveu, molhou o octógono. E você lembra daquele chuvão? Foi um dia antes do UFC, estava todo molhado, quase não aconteceu um evento. Só aconteceu porque era o UFC mesmo. A gente é uma equipe de limpeza, mas com certo ateto. Então, e aquela iluminação do UFC, ela é ligada no teto. Então, são poucas arenas que suportam aquilo ali. A arena tem se climatizada. Tem uma arena em Belo Horizonte, a arena de Brasília suporta, porque tem um ground, que é a formação da iluminação. Mas quando tem um ground, você perde 20% da visão, né? Ah, sim. Então, tem que virar no teto aí. A gente tem menos estrutura de arena, é mais caro. Produção daqui de câmera, tudo mais caro no Brasil. Lá é mais montado. O Brasil vai bem. Mas voltando à sua vida de atleta, você para quando? Quando é que você parou? Parei com 39 anos. Aí comecei a ter... E foi doloroso parar? Não, porque eu já estava com o quadril bem machucado. Em 2010, eu descobri... Eu sempre fui de campeão em 2001. Eu ganhei o primeiro título, mas em 2001, os grandes eventos do Praes. Até 2010, eu estava muito machucado já, porque eu tive o mesmo problema que o Guga teve. A cabeça do Femo machucando ali, dos meus acidentes, treinos duros. Você quebra a cabeça do acetábulo. Não, eu sou de alongar. É de alongar, quebra alongando, sabe? Eu tenho uma má formação. Tem gente que tem aqui mais aberto, pessoas mais flexíveis. Tem menos flexível. Você fica insistindo, você quebra a cabeça do... Faz alongando. Precisa de flexibilidade. E aí foi quebrando, quebrando, quebrando. Lasões de impacto. É que nem tem nisso. Faz impacto de frear ali. Aquela do braço que quebrou teu braço ali. Meu braço com o Frank Mifford. Nossa, aquilo foi muito agoniano. Não, ele tomou a chave e não virou. Mas o Samuay não vai ser mal. Nossa, ele não bateu. Aí o braço dele foi indo, foi indo, de repente, plec. Todo mundo... Pô, top 10 das cenas mais agoniantes da história do UFC. O lutador, ele tem muita resistência. Caraca. Tem que ter, né? A profissão de... Pra brabo. Não, pior que ele tava ganhando a luta. Não é pra amador não, né? Não, não. Não, tava quase ganhando a luta. De repente, o cara foi, pegou o braço dele. Eu não conseguiria. A sua mãe assistia. Então, eu levei minha mãe no Japão. Ah, eu não. Ela não foi assistir uma luta minha. Ela foi assistir uma luta do Wanderlei Silva com o Quinton Jackson. Você sabe que ele deu umas joelhadas? Sim. E aí, eu levei minha mãe. Minha mãe sentou na primeira fila. E aí, tem pessoas que têm uma experiência de sentar mais perto ali, né? Que têm intimidade com a organização. Minha mãe é o campeão. Minha mãe mora nos Estados Unidos há trinta e tantos anos. Minha mãe... E o Gastoff. Vocês são casca grossa, né? Ela fala metade inglês, mas também português. Tava ali. Aí, tava ali vendo. Mas bem. Vendo bem. Ela assimilou, né? E aí, começou a entrar as joelhadas do Wanderlei. Ele puxou o Quinton Jackson. Caiu nas cordas. Com sangue. Caiu nas cordas com sangue. Caiu perto da minha mãe. Minha mãe passou mal. Minha mãe, bom, meu filho. Muito duro, muito duro. Não aguento. Foi embora, cara. Ela foi embora. E era uma pergunta que podia acontecer. Bora lá. Minha mãe foi... Ela se divorciou do meu pai. Eu tinha 13 anos. Ela foi morar em... Polo Auredeio ali, né? Morou em Boca Raton. Ela mora em Boca Raton, mora em Poupa no Beach, né? Morou lá um tempo. Foi estudar acupuntura, medicina natural. Ah, que legal. E ficou? Ficou, ficou. Dá as aulas de yoga, faz acupuntura no pessoal. Homeopatia. Tudo natural. Tudo natural, né? Mas tudo mais ligado nessa área física, saúde. Sempre foi de estética. Na clínica dela tinha... E aí, quando eu ganhei a minha primeira, segunda luta importante, a gente botou um negócio para ela trabalhar, ela tinha o próprio negócio ali. E ela mantém esse negócio? Mantém, mantém. Agora ela está com setenta e poucos anos, já está tirando o pé mais, mas faz a acupuntura dela, faz os cursos de yoga, faz mais cursos. Tem sempre alguém fazendo alguma coisa. Mas está na atividade. Moram cada um num lugar, né? Você aqui, seu irmão no Rio, o advogado mora onde? Na Bahia. Na Bahia. Em Salvador, meu pai em Vitória da Conquista. Minha mãe... A família é tipicamente brasileira. Eu ocupo todos os espaços do Brasil e da filial americana. Minha mãe... A Flórida é quase um estado brasileiro. É, a Flórida é muita gente morando em Orlando, né? É, bastante. O The Field Beach ali é uma comunidade brasileira absurda. Fala-se português, né? A luta, o judô, o jiu-jitsu brasileiro tem uma fama mundial, né? É. Os irmãos Gracie, eles vão para o mundo, né? Tem no mundo. Foram para o mundo. Duda mesmo tinha um amigo, lembra? Seu amigo de infância? Com o Pedro. O Pedro Lott. O Pedro estava no Canadá. Que dava aula lá nos Emirados Árabes. Dava aula para o Sheik, depois agora está no Canadá. É uma coisa incrível. Você conversa com o Gracie, ele tem não sei quantos... É o Robson Gracie? Qual é o Gracie que eu entrevistei? Você entrevistou o Renzo recentemente. O Renzo. O Renzo. Gente finíssima, né? O nosso e tem academia para tudo que é lugar no mundo, né? O cara bacana. O Renzo é um dos grandes nomes. Eles são incríveis. Eu me lembro de levar o Duda no shopping da Gávea, no Rio de Janeiro, numa academia. Gracie. Gracie. Quando ele era pequeno. Que era o... Como é que era o nome dele, da shopping da Gávea? Eu esqueci o nome, era o... Mas aí teve um dia que... Rilho, Rilho, não, 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 não. Rilho, não, não, não. Rilho, não, não. Rilho, não, Rilho, não. Não. É por aí, é com R também, né? Nelson. Agora eu não lembro. Ele está na Flórida, esse cara está na Flórida. Está na Flórida? Sabe quando eu me mudei para lá, para os Estados Unidos, eu fui para entrevista na academia dele, em Daytona Beach ali, né? Que ele dava aula lá na Gávea. E aí não passei na entrevista. Eu fui para o Estado Unidos para entrevista, minha irmã falou, vem para cá, que é a Academia Gracie. O cara me achou muito casca-grossa. Meu irmão estava sujo. Mas era para quê? Para você dar aula lá? Para dar aula lá. Porque ela falou, minha irmã mandou meu currículo de jiu-jitsu. E aí não fazia o garoto aí para a gente conversar. Eu não falava bem inglês. E aí, gostou desse corte? Gostei muito. Mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube dentro da Nagri, esperando por você. Essa série hoje, Nagri, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.